Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu faço hidratação no meu cabelo em casa Não tem segredo, é uma coisa super simples da forma que eu faço e dá super certo pra mim Eu lavei o meu cabelo, ele tá úmido, vou desembarassar ele e eu lavei ele duas vezes com o shampoo Esse shampoo que eu tenho em um vídeo mostrando os produtos que eu uso no meu cabelo Vai lá, dá uma olhadinha, você vai ver o shampoo que eu uso E como eu faço pessoal, eu vou agora, não vou pegar de poucas mexinhas porque eu tenho muito cabelo e eu não tenho muita paciência Então o que eu vou fazer? Eu vou separar um tanto legal assim Mas se você preferir, você pode fazer mexinha por mexinha, eu não vou fazer isso E o creme que eu vou usar pessoal, da Evoluderm, tá lá no vídeo, dá uma passadinha lá pra você ver Ele é ótimo, ele é maravilhoso Fora que o cheiro, né? É incrível, o resultado é melhor ainda Então tá, creme aqui O que eu vou fazer? Eu vou... Eu não tenho pessoal assim uma técnica Ai eu faço de um jeito assim Acho que a maioria das pessoas fazem da mesma forma do que eu E eu pego o creme com a mão mesmo Ok, o que eu faço? Eu vou fazendo assim Pego um tanto bom de creme e vou massagear assim Passo os dedos E vamos que vamos no cabelo todo Eu faço hidratação no meu cabelo uma vez por semana Porque eu faço... Toda vez que eu tomo... Toda vez que eu lavo meu cabelo eu faço escova Então o cabelo fica super danificado Então uma vez por semana eu tenho que fazer E geralmente é sempre na sexta-feira, depois do serviço Porque eu não trabalho no sábado Na sexta eu já chego, tomo um banho, faço hidratação, faço a minha unha Passo um monte de coisa Então cuido mais de mim na sexta Então... Passo bem nas pontas Gente, esse creme, ele é ótimo Eu já tentei fazer com outros cremes Um da Trecement Trecement fala? Não deu muito certo no meu cabelo Eu tentei fazer com vários cremes, pra falar, pra ser bem sincera E muitos cremes não deram certo no meu cabelo E esse creme, gente, eu paguei super baratinho nele Paguei 4 litros, 3,99 nesse creme E eu tenho um olhinho dessa mesma marca que é ótimo Então eu conheci, eu comprei primeiro o olhinho Daí quando eu vi o creme, eu falei Ah, eu vou testar o creme porque o olhinho é ótimo Então... E não me arrependo porque o creme Dá um brilho, gente Maravilhoso Meu cabelo fica super sedoso Aqui Já na reta final Gente, eu passo um tanto Bom Porque como eu já disse, eu tenho muito cabelo Então, passo um tanto bom mesmo Meu cabelo é mais ressecado Eu não sei porquê, mas meu cabelo é mais ressecado na parte de trás Eu tenho que passar muito creme lá pra dar uma vida As madeixas Agora um pouco aqui na frente Ok Bom, pessoal, é isso Já passei no cabelo todo Vou passar só mais um pouquinho Nas pontas E vou fazer um coque Não passo na raiz, tá, pessoal Eu passo, tipo assim, da orelha para baixo Deixa eu pegar até um pedaço aqui Agora eu vou colocar essa touca aqui De alumínio Tá toda aqui de alumínio Ok Essa touca eu comprei no Brasil, gente Um ano e meio atrás Na minha última visita ao Brasil Porque aqui é muito caro Então eu comprei comprando no Brasil Então eu vou deixar, gente, esse creme por 40 minutos Durante esse tempo eu vou fazer a minha unha Vou alimentar o meu cachorro Fazer outras coisas E volto aqui pra mostrar pra vocês O resultado final dessa hidratação Então, pessoal Esse aqui é o resultado final Da hidratação que eu fiz no meu cabelo Meu cabelo está super, super, super macio Eu não sei se dá Sem nó Super macio E o que eu fiz? Eu fiquei 40 minutos com o creme no cabelo Depois eu tirei E sequei com o secador Com a escova Que eu já tenho um vídeo mostrando pra vocês Como eu faço escova no meu cabelo 10, máximo 15 minutinhos Meu cabelo Secando com o secador Com a escova E com a escova Uma que eu tenho Que esquenta Já tem Dá uma olhadinha no vídeo Você vai saber do que eu tô falando Então 10 minutinhos 15 minutinhos E olha só Não sei se dá pra vocês verem O brilho Mas o meu cabelo, gente Tá super macio Esse creme que eu tô usando, gente Ele é maravilhoso Deixa o cabelo sedoso E muito brilhoso Então assim Sem nó Posso fazer assim 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 com os dedos Que eu não vou achar nó Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar Lá no blog www.aricofeiracheck.com Eu vou deixar Foto do shampoo Foto do creme Se vocês tiverem curiosidade De saber qual é o creme Eu já mostrei aqui Mas por foto Dá pra vocês verem realmente Como se escreve o nome do creme Enfim Eu vou deixar lá no blog Os detalhes De como eu fiz Do creme Do shampoo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixem comentários aqui abaixo Beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau